As provas serão realizadas em 77 dos 144 municípios paraenses, segundo o governo estadual, e haverá gratuidade no transporte público aos candidatos. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, são 199.800 inscritos aqui no estado, sendo 446 para a prova digital e os demais, então, para a prova convencional impressa. Nesse domingo, a prova terá as questões ligadas à matemática e ciências da natureza. A Prefeitura de Belém continua com um esquema especial para garantir a segurança dos estudantes que vão fazer a segunda etapa do exame. Para isso, a Guarda Municipal segue com um plano estratégico que foi colocado em prática também já no primeiro dia, então, do Enem. O trabalho vai começar às 7 horas da manhã e vai contar com o mesmo efetivo da primeira etapa. São 230 guardas municipais dos grupamentos operacional e táticos, divididos em dois turnos e distribuídos em 25 locais de aplicação de provas das redes de ensino municipais, estaduais, federais e também particulares. A Guarda vai ainda intensificar as rondas no entorno e adjacências das escolas, com o envolvimento de 13 viaturas e 30 motocicletas. Todo o processo de realização da segunda prova do Enem vai ser monitorado e supervisionado em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado. A SEGUP é responsável por coordenar a Operação Enem 2022.